Eu sou ex-aluno tanto do nível médio, em 2001, no campus Nelópolis e Rio de Janeiro, estudei nas duas unidades e depois fiz a minha primeira graduação também no IFRJ, Tecnologia e Processos Químicos, no campus Rio de Janeiro. Fui técnico administrativo por quatro anos e desde 2012 sou professor do campus Duque de Caxias. O IFRJ foi uma abertura de portas, um momento onde eu, ainda adolescente, com 14 anos de idade, percebi que eu também poderia ter perspectivas maiores na minha vida. As minhas perspectivas eram umas já quase que definidas por a maioria dos jovens que vivem na periferia. E eu tive aqui um contato com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes regiões do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Então, realmente foi uma oportunidade de me reconhecer como parte da sociedade e de ter perspectivas de crescimento pessoal, crescimento profissional. Eu tive contato com pessoas, com professoras, com profissionais de diversas áreas. Me apaixonei pela química, me apaixonei pela química analítica, mas, sobretudo, me apaixonei pela educação e me apaixonei por tentar construir uma sociedade melhor por meio da educação. Então, o IFRJ foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida profissional. Tenho 32 anos, então eu estou há 18 anos no IFRJ, somando todas essas minhas passagens. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o IFRJ. Falar da importância do IFRJ na minha vida é uma coisa difícil. Mexe muito comigo. Eu sou muito grato. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao IFRJ. O que eu desenvolvi também nos meus estudos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, eu devo ao IFRJ que me formou como químico, como profissional. Após a expansão da rede federal, mais jovens tiveram a oportunidade de estudar em uma escola como essa. A minha atuação como professor do IFRJ é muito ligada à minha atuação como ex-aluno. Eu sou um eterno ex-aluno dessa escola porque eu tento hoje, de todas as formas, passar um pouquinho para os meus estudantes aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tive de oportunidade nessa escola. As ações de ensino, as ações de pesquisa, as ações de extensão. Esse mundo de portas que se abrem, eu acho que deveriam ser multiplicadas para a gente seguir uma sociedade mais justa, mais igualitária e tendo a educação como a grande força motriz para o desenvolvimento de uma nação. e tendo a educação como a grande força motriz para o desenvolvimento de uma nação.